Agora, o FBI me disse que somente o escritório da procuradoria poderia designar-los para este caso. E esta é a procuradoria dos Estados Unidos! É sim, senhor Webster, mas primeiro o escritório da procuradoria. Já falei com o homem, com o King, esqueça! Ele afastou os policiais em todas as vezes em 35 casos comuns. Sim, mas a função do set de polícia não é afastar a polícia. Tem toda a razão, não é não. Mas eu verifiquei tudo e é assim que as coisas são. Em 35 casos se foi assim no outro dia. O King entrou lá e basicamente disse ao grande júri que Randy Webster roubou um furgão, puxou uma arma e levou um tiro. Mas existem muito mais coisas, droga! Com licença, parece que o senhor é John Webster. Sou eu mesmo. Meu nome é Lois Carter e estou cuidando da divisão de direitos civis. Estou bastante familiarizada com o caso de seu filho. Carlos, o grande júri vai retornar para ouvir duas novas testemunhas.